E uma loba guará, resgatada em 2020, depois da morte da mãe, foi solta na natureza. Ela foi apelidada de Pequi. Essa loba foi liberada em uma área de 800 hectares de cerrado, depois de receber os cuidados ao longo de dois anos. Parabéns pra essa equipe que conseguiu reabilitar esse animal. Foi resgatado na Bahia, junto com outros quatro filhotes. Os animais resgatados receberam acolhimento inicial no zoológico de Brasília. Enquanto Pequi foi solta, seus irmãos seguem colaborando com outros projetos de conservação da espécie no estado da Bahia. Segundo os profissionais de uma ONG que cuidaram dela, a alimentação com frutos do cerrado e pouco contato com os humanos durante esse longo período de adaptação foram cruciais pra preparar a loba pra esse momento de soltura. Ela agora vai ser monitorada por um equipamento preso ao pescoço. Você tá vendo? É uma coleirinha especial ali, tem um GPS pra facilitar a localização. E olha quão importante você conhecer os hábitos desses animais pra que eles possam, depois de uma adaptação, sobreviverem sozinhos na natureza. Esse é o objetivo. Não é manter preso, não é manter em cativeiro. É fazer com que ela tenha condições de viver no seu habitat de forma natural e seguindo seus instintos de loba. Vida longa a essa mocinha.